Filha, hoje a mamãe vai te deixar com uma nova babá, sabia? Eu sabia, eu tô muito feliz, muito, muito, muito! Que bom que você tá feliz, filha! E olha, se essa babá brigar com você, você conta pra mim, tá? Porque... Muito, muito, muito! Sim, você conta tudo pra mãe, porque eu vou sair, eu vou trabalhar pra ter dinheiro, pra comprar seus brinquedos, tá bom? Tá bom! Então vamos lá? Vamos, vamos ir rápido, senão deixa o brinquedo tudo, né? Sim, a gente tem que ir rápido, porque ela deve estar esperando! Chegamos, filha! Chegamos, mamãe! Babá! Babá! Eu cheguei! Eu cheguei! Oi! Abre aqui a porta! Abre! Oi, tudo bom? Tudo bem! Oi! Você que é a Laira? Eu que é a Laira! Olha, que legal! Eu vim trazer ela pra você! Ah, sim! Vem cá comigo! Vai lá com ela, filha! Tudo bem? Tudo bem! Tudo bom com você? Eu vou fazer! Ó, aqui nessa mochilinha tem tudo que ela precisa, roubei, tem tudo aqui, tá? Tudo que ela precisa, troca, tem tudo então! Tem tudo, você pode até conferir! Ah não, tudo bem! Ó, não se preocupe, porque dentro da minha casa tem até um escorregador! Ah, então que bom! Ó, eu já vou ainda, mas eu quero te fazer só mais uma pergunta! Oi! Você vai cuidar bem da minha filha, né? Vou cuidar bem da sua filha, tá bom? Ah, então tá bom! Tchau! Tchau! Daqui a pouco eu volto! Tchau, filha! Tchau! 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 Vamos então? Vamos! Que comece o jogo! Oh, não! Quero só ver o que tem dentro dessa sua mochila! Sua mãe quer, arrumou? Sim, minha mãe já arrumou, moça! Vamos ver então o que que tem! Nossa! Que camiseta feia, menina! Não é mal, moço! Eu tô aqui, meu cachorro! Essa camiseta é feia, ela é muito linda! Credo! Que horrível! Não é linda essa! Não, não joga! Credo! Cada... Credo, e essa calça? Essa calça é muito linda! Olha, que linda! Me dá essa sopa! Quer saber de uma coisa? Eu vou jogar tudo isso daqui, menina, no lixo! Não, 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 menina! Não pode! O que que essa menina tá chorando? O que que você quer, menina? É chupeta! Você não acha que você tá muito grande pra você chupar essa chupeta? Não, tá, tá! Eu vou chupar! Agora para de chorar! Ah! Meu Deus, eu não sei não se eu vou aguentar ficar cuidando dessa menina! Já começou enchendo o meu saco! Ai, chegou a hora de dar o leite pra criança! Ó, você vai querer leite? Você vai querer leite e bolacha, menina! Não! Eu não vou te dar bolacha! Fique triste! Fique triste mesmo! Eu nem ligo! Vamos preparar esse leite aqui pra ela! Será que eu coloco chocolate? Não vou pôr! Não merece! Não merece! Oi! Oi! Toma! Obrigada! Por que você não põe leite? Leite! Por que você põe leite puro? Ela vai colocar... Pode! Você quer chocolate? Não! Não! Vem aqui! Eu vou te levar lá na cama! E você vai tomar leite puro sim! Tá bom! Chegamos! Sim, chegamos, moça! Ó! Oi! Deita aqui! Tá bom! E fica à vontade, tá? Tá bom! Bebe tudo, tá bom? Tá bom! Eu vou deixar você escorregar só uma vez! Tá bom! Viu? Tá bom! Viu! Pode ir! Ai, ai, viu? O que que eu faço com essa menina? Olha, ela tá fazendo muita bagunça já! Ah, eu não tô aguentando de dor de cabeça! Eu farei pra você não escorregar de novo! Sai agora desse esforregador! Sai agora que você vai ficar de castigo! Não vou! Você vai ficar de castigo agora! Não! 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 Quanto essa menina fica de castigo, eu já vou preparar aqui umas coisas pra ela comer! Ai, 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 eu já tô muito cansada! Já passou uma hora que ela tá de castigo! Eu acho que ela aprendeu! Não pode ser teimosa! Ela tem que comer! Ela tem que comer! Você não vai fazer bagunça, né? Tá triste com você! Tá triste? Sim! Mas agora eu vou te dar isso daqui, ó! Um Danone! Tá? Pra você não ficar com fome! Tá bom, vai! Tá bom? Tá muito bom! Ah, mesmo se eu tivesse ruim, teria que comer! Não, moça! Dá pra mim, tá? Tá, moça! Dá aqui pra mim! Eu te dou, eu te dou! Pronto, acabou! Vai comer pra lá, então! Eu tô com fome, eu tô com fome! Pode parar, olha aqui o que eu trouxe! Obrigado, moça! Boleita! Essa curta tá bem? É! Logo a sua mãe chega, aí eu vou precisar fazer surpresa, né? Pra você, ó! Pra você comer, tá bom? Tá bom! Você vai dar um pouquinho, a minha boquinha aí vai ver nele? Você quer que eu dê esse daqui na sua boca? Sim! Você não tá muito grande, não? Não! Tá! Não! É meu! Pronto! Nossa! Eu me arraso! Vou guardar, tá? Você só come um! Tá bom? Tá bom! E esse daqui também é meu! Tá bom! Tchau! Fica aí! Não! Fica sobradinho, irmão! Por favor! Eu vou chamar! Eu vou chamar! Poxa! Cheguei! Cheguei! Babá! Oi! Deu tudo certo? Ela se comportou? Deu tudo certo sim! Sim, toma ela aqui! Sim! Pega ela aqui! Ai meu Deus! A mochila dela também tá aqui! Tchau! Falou pra você, viu? Acerta no Pix! Nossa, que grossa! Sim! Eu tô mal! Filha! Oi! Deu tudo certo lá? Não! Ela passou de castigo! Sabia que ela me tratou bem feia! Ela te tratou mal? Sim! Sabia que ela deixou minha roupa feia e eu jogava essa roupa no lixo! Ela falou que eu jogava suas roupas no lixo? Ela falou sim! Eu não acredito! Filha, desculpa! Eu nunca mais vou te levar essa babá malvada! Não vai levar mais, né? Nunca mais! Tá bom!